Live Connection Nacional Artista em foco Coisa bem boa Quarta-feira, 20 horas Estarei no programa do grande professor Clerto Tom Cordeiro Queque, karaokê Direto do Ceará Então todos convidados, quarta-feira, 20 horas Com a minha humilde participação Contando um pouquinho da nossa história, rapaz Coisa bem boa Forra na veia, forra na veia Moçada pega fogo dentro do salão Com a minha humilde participação